A gente fala agora sobre a polêmica ração humana da Prefeitura de São Paulo. Após tanta pressão contrária, a gestão de João Dória voltou atrás na ideia de entregar a farinata, que é um granulado ultraprocessado, aos estudantes e à população mais pobre. E apresentou o projeto Alimento Saudável, com produtos da agricultura familiar e orgânicos. Para mostrar que existem alternativas saudáveis para a alimentação popular, ativistas, chefes de cozinha e nutricionistas realizaram hoje um banquetaço no centro da cidade. A repórter Vanessa Nakazato acompanhou. Bolo de banana, charuto de folha de uva com recheio de legumes e até uma salada de macarrão ao molho de plantas. Tudo servido neste banquetaço em frente ao Teatro Municipal de São Paulo. A gente fez uma salada de macarrão com pesto de panques. Panques são as plantas alimentícias não convencionais. São plantas que, muitas delas nativas, que nascem de maneira espontânea, são muito fáceis de ser cultivadas, inclusive nas escolas públicas, e extremamente nutritivas. Olha que coisa linda, ó. Estão de parabéns, viu? Maravilha, adorei. Tá ótimo isso aqui, muito bom. Como seria a sua vida se você tivesse um banquete desse todo dia? Ah, isso para mim seria uma ótima, porque para que eu vive na rua, para mim seria ótima. Neste verdadeiro banquete, foram servidas cerca de duas mil refeições. O detalhe é que a comida foi toda preparada com alimentos que iriam para o lixo. Essas frutas, por exemplo, foram descartadas no Seasa por estarem muito maduras ou terem um pequeno defeito na casca. Elas estavam no depósito, já amadurecidas, porque elas ficam em umas caixas, assim, eles organizam as caixas de 20 quilos. E aí você percebe que tem umas verdes e as outras já bem passadas. E para eles é um prejuízo fazer essa seleção de novo, para poder organizar e fazer uma triagem desse material. Então, por isso, ele é botado todo dia para fora, tem essa seleção e bota coisa todo dia para fora. O banquetaço foi organizado por nutricionistas, chefes de cozinha e ativistas da segurança alimentar, que queriam mostrar ao prefeito tucano João Dória que é possível oferecer comida de qualidade a baixo custo. O ato repudiou a farinata, um granulado ultraprocessado que o prefeito pretendia distribuir para a população de baixa renda para combater a fome. A farinata não é uma comida e eu, como nutricionista, eu prego que as pessoas comam comida de verdade. Comida que tenha um sabor, que tenha um cara de comida, que tenha perfume. A farinata não cumpre nenhum desses preceitos, então, para mim, é uma erração. A farinata resolve o desperdício de indústria, ou seja, de comida ultraprocessada, péssima para a saúde, de uma qualidade horrorosa. Até agora, ninguém me apresentou, não foi apresentado pela prefeitura uma tabela nutricional desse alimento. Vai fazer do pobre biodigestor e resolver o problema do desperdício da indústria. Além de exigirem a revogação da lei que permite a produção e comercialização da farinata, os organizadores do banquetaço reivindicaram a implementação do Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional. O plano foi lançado no ano passado com o objetivo de reduzir a fome, estimular a alimentação saudável e o consumo consciente em toda a cidade. Mas está parado. O plano visa garantir uma alimentação para toda a população, o direito humano à alimentação, com a convergência de um conjunto de políticas e metas que atendam as pessoas que mais precisam, mas também pensar uma política a longo prazo. Infelizmente, essas políticas ainda não estão coordenadas, de modo a garantir uma boa função social dessas políticas e uma boa articulação para que cheguem na ponta, na região. Obrigado. Obrigado.